Uma salvação a você, meu irmão, minha irmã, na nossa TV Nazaré, estamos começando mais um programa Questão de Fé, onde nós refletimos sobre temas que dizem respeito a nossa vida de fé, a nossa doutrina, como celebrarmos, como entendermos e até mesmo as grandes curiosidades que estão, nas quais estão relacionadas também a nossa própria vida de fé. Estamos num tempo em que nós chamamos tempo da quaresma que nos prepara para a festa da Páscoa de Jesus. Falamos no programa passado sobre o sentido da Páscoa de Jesus, como entender a celebração da Páscoa de Jesus. Falamos do tempo histórico, falamos do fundamento justamente histórico, como isso vai se desenvolvendo ao longo da história. Hoje, nós iremos falar sobre a especificidade do que nós chamamos da Semana Santa, mais propriamente, o Trí do Pascal, que é justamente a recordação dos últimos passos de Jesus na Terra, na quinta, sexta e no sábado santo, para poder culminar com o domingo da Páscoa do Senhor. Nós, então, falamos que a Páscoa, depois daquela controvérsia, que nós chamamos de controvérsia pascal, em que se procurava estabelecer uma data fixa para a celebração da Páscoa, quando se celebrava a festa da Páscoa, e no concílio de Nicéia, em 325, nós temos a resposta, então, de que a Páscoa se deveria ser celebrada sempre na Lua Nova, depois da primeira Lua Nova, no tempo da primavera, que era o modo como se media, naquela época, o tempo, era o modo como se entendia as recorrências fixas, por exemplo, da agricultura, quando plantar, quando colher e assim por diante. A mesma coisa acontecia também com determinados eventos do tempo primitivo da igreja. Daí o concílio de Nicéia dá uma resposta àquilo que é, então, a data fixa da Páscoa. Nós vimos, então, que tudo isso era para, também, nos fazer entender a importância que os primeiros cristãos deram a essa celebração da Páscoa do Senhor. E esta importância da celebração da Páscoa do Senhor, ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Ela acaba se tornando, então, o centro da celebração litúrgica, o centro de toda a vida litúrgica e a própria vida da igreja. Se a ressurreição de Jesus, como diz São Paulo, é o centro da nossa fé, e, se não fosse a ressurreição de Jesus, vã, seria a nossa fé. Então, a ressurreição como celebração na liturgia também tem a sua centralidade. Daí nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, então, que a festa da Páscoa, a partir já do quarto século, vemos a progressividade da celebração da Páscoa, que, na verdade, é, além da celebração da ressurreição de Jesus, é também a conclusão de um período de preparação que se dava na forma de jejum, oração e penitência, que explica hoje aquilo que é o tempo da quaresma para nós. De uma forma catequética, nós dizemos que o tempo da quaresma nos lembra, e, de fato, nos lembra o número 40 em diversas recorrências do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós recordamos os 40 dias que Jesus passou no deserto. No Antigo Testamento, nós lembramos os 40 anos de caminhada do povo de Israel no deserto. Nós recordamos os 40 dias em que Elias também atravessa o deserto para chegar até o Monte Oreb. E os 40 dias de dilúvio, o número 40, então, tem um significado preciso para que se possa também entender esse tempo da quaresma. Agora, o modo como se celebra o tempo da quaresma, naquilo que nós insistimos na quarta-feira de cinza, ou seja, a oração, o jejum, a penitência, é algo que também nós temos como comprovação já no quarto século da igreja, onde a festa da Páscoa era a conclusão desse tempo de preparação que se dava por meio do jejum. Daí, vocês entenderam também que a importância de se celebrar a Páscoa não só durante a semana, ou seja, celebrar a Páscoa semanal nos domingos, nos primeiros dias da semana, mas também a necessidade de se poder celebrar a festa da Páscoa de uma forma anual, faz com que cada vez mais, com o passar do tempo, se possa particularizar tudo aquilo que diz respeito a esta Páscoa de Jesus, o que aconteceu com Jesus antes da ressurreição. E dessa forma, então, nós vemos o quê? Que a celebração da Páscoa, como, por exemplo, nós dizemos, Mãe de todas as sagradas vigílias na noite pascal, essa expressão Mãe de todas as vigílias vem de Santo Agostinho, que ao se voltar para a celebração da Páscoa na vigília à noite, se falava como a Mãe de todas as vigílias. Isso nos dá a entender, portanto, que cada passo de Jesus é celebrado de uma forma litúrgica. Nós começamos, então, a Semana Santa no que nós chamamos, então, de Domingo de Ramos. Atravessamos o tempo da Quaresma, composta de cinco semanas. Depois desse tempo da Quaresma, nós entramos no que diz respeito à Semana Santa, que inicia com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos significa para nós o quê? A celebração do Domingo de Ramos significa a entrada de Jesus em Jerusalém. Nos relatos do Evangelho, nós encontramos que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele é recebido pelo povo e é recebido com palmas nas mãos, ele é recebido realmente como um grande rei. Tanto que nós cantamos no Domingo de Ramos, Osana ao Filho de Lavi, nós levamos as nossas palmas, hoje feitas de diversas formas, onde se deve recordar essas palmas. Aqui, por exemplo, na nossa região, é feita com açaizeiros, folhas de açaizeiros e assim por diante, mas existem também folhas de palmeiras e tantas outras folhas ou plantas que, de qualquer forma, recordam aquelas que foram feitas para receber Jesus lá em Jerusalém. A partir daí, nós celebramos então a forma em que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém no Domingo de Ramos. Este mesmo povo que o recebe, é o mesmo povo que também, na sexta-feira santa, vai escolher para que seja crucificado o próprio Jesus. É algo muito interessante de nós podermos até refletir e será refletido também sobre isso ao longo da nossa programação, também na nossa TV Nazaré, no tempo da Semana Santa, e em diversas reflexões também, nós sempre insistimos sobre a questão dessa particularidade na qual nós entendemos que o mesmo povo que recebe Jesus em Jerusalém é o mesmo povo que o escolhe para que possa ser crucificado, açoitado e condenado, portanto, à morte. Porém, essa entrada de Jesus em Jerusalém comporta cronologicamente aquilo que é uma semana. Uma semana, porque no Domingo de Ramos, inicia a Semana Santa, depois nós temos a segunda, a terça e a quarta-feira santa, daí começa aquilo que nós chamamos de Trido Pascal. Trido Pascal. Trido vem de três dias. Trido Pascal. Esse Trido Pascal, então, é composto de três dias. Que é justamente a quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado santo. Por que, então, nós celebramos o Trido Pascal? Nós celebramos o Trido Pascal porque também temos testemunhos históricos que, a partir do quarto século, nós já temos também testemunhos históricos de que se celebrava não somente o Domingo da Ressurreição de Jesus, mas que este domingo era precedido já de algumas iniciativas que recordavam os últimos momentos de Jesus na Terra. E daí, então, já nós entendemos hoje que essa preparação era justamente aquilo que hoje nós chamamos, então, de Trido Pascal, que compreende a quinta, onde se recorda Jesus que com seus discípulos se reúne para celebrarem a Páscoa. Eles antecipam a Páscoa pelo próprio fato de que não era ainda o dia em que se deveria celebrar a Páscoa, como todo judeu naquele ano. Jesus antecipa essa Páscoa em que se recordava de modo judaico a Páscoa realmente como passagem. Ele reúne com os seus discípulos. Ali acontece aquilo que nós chamamos o quê? Hoje, da instituição da Eucaristia à instituição do sacerdócio. Por que se fala a instituição do sacerdócio e da Eucaristia? Pela própria descrição que nós encontramos na narração da última ceia, se entende que Jesus, então, reuniu com os seus discípulos, pegou duas matérias que são justamente o pão e o vinho e disse umas frases estranhas. Que frases estranhas são essas? Tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Este sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Ele conclui dizendo, faze isto em memória de mim. Daí, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo o quê? Que, então, Jesus, naquelas matérias do pão e do vinho, dá o seu próprio corpo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Daquele dia, então, nós consideramos o nascimento, ou seja, a primeira eucaristia que se celebra no mundo. O termo eucaristia, depois, é um termo posterior, é um termo grego, em que significa para nós ação de graças. Ação de graças. O termo eucaristia, a gente fala, foi a primeira eucaristia que aconteceu, a primeira missa, mas é claro, missa, eucaristia, são termos já posteriores, são termos usados muito tempo depois. E como eu dizia já em uma ocasião para vocês, no tempo primitivo, a expressão que hoje nós entendemos como a eucaristia, ou como a missa, é fração do pão. É fração do pão. Justamente, é o fato de repartir o pão e dar a todos aqueles que estavam ali presentes, ou que estão ali presentes. Mas, na quinta-feira santa, então, nós recordamos que Jesus institui a eucaristia pelo próprio fato de dizer, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Este fazer isto em memória de mim foi entendido já também, no segundo século, pelos próprios relatos históricos, de que se deveria dar continuidade a essa memória, e, portanto, se deveria repetir esse gesto para se fazer memória, então, da presença de Jesus no seu corpo e no seu sangue, nas duas matérias, do pão e do vinho. Depois, se Jesus institui a eucaristia, ele está ali com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E ele dá, então, a cada apóstolo o seu corpo e o seu sangue. Ao dizer, fazer isto em memória de mim, se entende, portanto, que esse mandato ele dá também aos apóstolos. Quem vão ser os apóstolos depois? Vão ser aqueles que irão levar e fazer conhecida a mensagem de Jesus. Levar a mensagem de Jesus, conhecer e fazer conhecida a mensagem de Jesus, hoje é missão de todos nós, mas de uma forma específica. Temos hoje também pessoas que, até hoje, vivem a experiência de dedicar a sua vida inteiramente à mensagem de Jesus. Quem são essas pessoas? São justamente os sacerdotes. Os sacerdotes. Se Jesus dá essa eucaristia, se institui essa eucaristia, e fala dessa eucaristia também aos seus apóstolos, e dá esse mandato para que eles possam continuar esta memória, dali nós consideramos, então, que há a instituição da eucaristia e também há a instituição do sacerdócio. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que o Tríduo Pascal é, de fato, a composição de toda uma celebração que culmina na Páscoa do Senhor. Nós estamos explicando, então, cada detalhe destas celebrações para que, dessa forma, nós vivamos intensamente e, na sua particularidade, aquilo que significa cada uma delas. Falamos, então, da Quinta-feira Santa e esta quinta-feira que recorda para nós já a presença de Jesus na cidade de Jerusalém, precedida pela sua entrada em Jerusalém, na qual nós celebramos no Domingo de Ramos, e iremos dar continuidade aos outros dias do Tríduo Pascal, que é justamente a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. Nós voltaremos logo mais com o nosso programa Questão de Fé. Nós voltamos com o nosso programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, falando sobre as celebrações e a liturgia da Semana Santa, que compreende o Domingo de Ramos e depois o Tríduo Pascal, a Quinta, Sexta e Sábado Santo. Nós falávamos, então, meus irmãos e irmãs, que a Quinta-feira Santa é o primeiro dia do Tríduo Pascal em que nós recordamos, então, um fato histórico comprovado pelos próprios Evangelhos em que Jesus reúne com seus discípulos e ali, portanto, realiza a Última Ceia. Ele lá, naquele dia, nós consideramos que institui o sacerdócio, a Eucaristia, dizendo isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Depois, ele também institui o sacerdócio, ou seja, os apóstolos reunidos em torno dele recebem a missão por meio da expressão fazer isto em memória de mim e dá, portanto, a cada um fraciona o pão, parte o pão e também o cálice com o vinho, o seu sangue e ali, então, nós consideramos como a primeira missa ou a primeira Eucaristia, primeira vez em que se vê a missa no mundo. Porém, com uma precisão ou uma atenção que nós devemos chamar que é aquela que diz respeito aos termos Eucaristia, missa, que são termos posteriores, são termos Eucaristia é um termo grego que significa ação de graças que vai ser depois justamente identificado com esta celebração da memória do Senhor. Missa, que já vem do latim e uma raiz da palavra que significa missão também e assim por diante, mas no termo primitivo este fato da celebração da memória da presença de Jesus, da ressurreição de Jesus é chamada de fração do pão. Então, nós estamos entrando na quinta-feira santa. Como é que hoje nós celebramos a quinta-feira santa? A quinta-feira santa, então, se celebra com uma particularidade. Vocês irão perceber nas vossas paróquias, nas vossas comunidades, que a semana santa, ela é cheia de detalhes curiosos e que são muito importantes para entendermos catequeticamente o que se celebra naquele dia. Na quinta-feira santa, lembrando, portanto, da Eucaristia e do sacerdócio, há somente duas celebrações na quinta-feira santa. Duas celebrações. A primeira é a celebração da missa que se chama Missa do Crisma, ou então Missa dos Santos Olhos, que é realizada na catedral, na sé-catedral, onde os padres reúnem com o seu bispo para ali, então, fazerem a renovação dos seus compromissos sacerdotais e a bênção dos santos olhos, Crisma, Catecúmenos e Enfermos, que serão usados durante todo o ano nas celebrações dos sacramentos da Unção dos Enfermos, na celebração do sacramento da Crisma, na celebração do sacramento do Batismo. Para vocês terem uma ideia, já é a primeira curiosidade, a primeira curiosidade. Ou seja, o óleo que faz parte do rito do batismo, o óleo que faz parte do rito da Crisma, e o óleo que faz parte do rito da Unção dos Enfermos, onde o sacerdote vai assistir os nossos irmãos enfermos, são abençoados uma única vez, justamente na Quinta-feira Santa, numa celebração específica, onde ele está reunido com os seus sacerdotes, o bispo com os seus sacerdotes. Ali, nós então, recordamos a instituição do sacerdócio, por isso nós fazemos a renovação dos nossos compromissos sacerdotais com o bispo, e se faz também a bênção dos santos olhos, que depois é distribuído naquele mesmo dia para as paróquias que levam os seus frascos com os recipientes específicos para os olhos dos catecúmenos, do Crisma e dos enfermos, e ali então se leva, ou então, muitas vezes, quando, por exemplo, falta um óleo durante o ano, se vai buscar, geralmente, na cúria ou no lugar específico onde o bispo designa para se possa guardar os santos olhos. Como diz o próprio nome, santos olhos, portanto, são olhos santos. Para vocês terem uma ideia, talvez vocês não perceberam isso, então, quem sabe só quem é coroinha, quem é ministro do altar, então, nós mesmos padres ou então quem sabe seminarista, se, por exemplo, sobra o óleo do ano anterior e nós queremos, então, poder preparar os frascos, os recipientes para receber o novo óleo, se ainda tem óleo, qual é o procedimento feito e que nós devemos fazer? Justamente, queimar esses óleos. Por serem santos, por serem abençoados, então, se sobra o óleo, a orientação que nós temos é essa de poder colocá-los, por exemplo, e embebê-los no algodão e depois nós queimarmos este óleo. Por quê? Porque são óleos sagrados, são óleos abençoados e, portanto, não podem ser jogados em qualquer lugar. Pelo próprio fato também que são matérias que são usadas nos sacramentos do batismo, no sacramento da crisma e no sacramento da unção dos enfermos. Daí, então, se vai para a missa do crisma. Duas são as celebrações que existem nesse dia. Somente é a missa do crisma, que geralmente, dependendo, varia muito de diocese para diocese, varia muito. Aí você vai procurar saber na sua diocese. Aqui, por exemplo, na nossa arquidiocese de Belém, ela é feita geralmente pela manhã, na própria quinta-feira pela manhã, na nossa sé-catedral. E a segunda celebração que deve haver na quinta-feira santa é o que é chamada de lava-pés. Por que o lava-pés? Falávamos que a quinta-feira santa nos faz recordar a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, mas Jesus não fez só isso naquela ceia. Nós temos também os relatos nos evangelhos de que Jesus também se revestiu de uma toalha e lavou os pés de seus discípulos. E ali acontece, então, o que nós chamamos de lava-pés. É um gesto histórico e curioso para aquele período e de um grande significado para os apóstolos e hoje também para nós, Jesus fazer um gesto que era feito somente por servos, somente por empregados naquele período que os patrões ao chegarem, então, usando sandálias naquele período e muita poeira naquela região da Palestina, deserto, areia e assim por diante, a primeira coisa, os servos lavavam os pés de seus patrões, os empregados lavavam os pés de seus patrões. Isso, portanto, acabou se tornando um sinal de servidão, de servos e assim por diante. Jesus faz esse gesto curioso, tanto que isso fere a sensibilidade do próprio Pedro, que nós sabemos no relato dos Evangelhos, Senhor, tu não me lavarás os pés, não me lavarás os pés. E Jesus disse, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Pedro, então, parece que de personalidade um pouco afoito, acaba dizendo, Senhor, então não lava só os pés, mas me lava por inteiro. E aí Jesus diz, se te lavo os pés, já estás, lavado e assim por diante. Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que na celebração da noite em nossas paróquias, em nossas comunidades, nós iremos repetir esse mesmo gesto, esse gesto do lava-pés. E dessa forma, então, nós temos como orientação litúrgica, nesse dia se diz o glória, nesse dia se diz o glória, então, disse o glória durante o canto e aí se tocam, se a paróquia tem sinos, se tocam sinos, que depois serão usados somente na vigília pascal. A partir do momento que se canta o glória, que se toca os sinos, a orientação é que depois do glória não se use mais os sinos, não se use mais instrumento nenhum. Por que se dá essa orientação? pelo próprio fato de que depende muito se a conferência episcopal, então, o lugar ou a cultura ali diz alguma outra coisa. No nosso caso, aqui no Brasil, nós temos esta recomendação de que depois do glória, então, não se use mais os instrumentos, os instrumentos, não se use os sinos, porque nós, então, depois daquele momento, estamos mergulhando mais a fundo e progressivamente nesse mistério que é justamente o mistério do acompanhamento do espaço de Jesus no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição. A partir daí, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que este silêncio dos sinos, por que, então, padre, a gente não pode tocar mais os sinos e não pode tocar mais os instrumentos depois da glória na quinta-feira santa, na quinta-feira santa. Justamente pelo próprio fato de que isso remonta a uma época histórica da nossa era cristã, uma época carolíngia, em volta ali do ano de 850, para vocês terem uma ideia, que de 850 nós temos e vivemos essa orientação, por que? Pelo próprio fato de uma humildade, de uma expressão, de uma memória da expressão da humildade de Jesus, ou seja, Jesus se submete, Jesus se torna servo, Jesus que poderia ter tido todos os servos possíveis, imagináveis, Jesus poderia ter tido uma vida diferente, mas Jesus, ele, então, vive a humildade de já se fazer ter ali o exemplo do servo, de ser um servo e depois, pelo próprio fato de que, dessa forma, o silêncio dos sinos nos fala sobre a humildade, imitando o abaixamento do Senhor. Depois, nós temos a leitura do Antigo Testamento, na primeira leitura, que nos fala sobre a imolação e o consumo, ou seja, como se deve comer o Corneiro Pascal e daí, então, nós temos as orientações que dizem respeito do próprio livro, do livro do Êxodo. Dessa forma, então, o que acontece? Nós temos a celebração e o rito do Lava Pés para, justamente, fazer memória daquele Lava Pés. Se escolhem 12 pessoas onde, então, o presidente da celebração e o concelebrante, se há um concelebrante, ele, portanto, imita o mesmo gesto de Jesus de poder lavar os pés das 12 pessoas ali que, então, foram escolhidas pela equipe de liturgia, pela pastoral litúrgica, para que possa, então, fazer, recordar esse gesto, então, de lavar os pés de Jesus. Depois, acontece uma coisa, a missa continua, normal, ali já sem os instrumentos, então, não se deveria ter instrumentos ou qualquer outro sinal, sinos, assim por diante, justamente pelo próprio fato, para vocês terem uma ideia, de 850, já se introduziu esse costume de poder ficar em silêncio, de se viver na sobriedade, sobretudo dos sinos ou do próprio barulho, para se imitar liturgicamente essa humildade, esse abaixamento de Jesus que irá entrar no momento crucial da sua humanidade, que é a sua morte. A partir daí, terminada a oração da comunhão, nós, então, consagramos as partículas para se lembrar cronologicamente de que do local onde Jesus celebra a Páscoa e a última ceia com seus discípulos, vai para o Horto das Oliveiras e ali viver o que nós chamamos da sua agonia, da sua agonia, onde Jesus vai, pede aos discípulos que possam vigiar e orar com eles para que eles não caiam em tentação e ali, então, Jesus vai para o Horto do Jetsêmani, onde lá ele é preso. Na liturgia também nós recordamos esse movimento. Como nós recordamos esse movimento liturgicamente? Você irá perceber que logo após a celebração da Eucaristia, da Quinta-feira Santa do Lava Pés, então, todas as partículas, ou seja, as partículas eucarísticas são retiradas do Sacrário para que dessa forma, então, possam ser levadas a um lugar à parte. Daí se faz a procissão, levando todas as âmbulas, as âmbulas é o nome específico que se dá aos recipientes onde se guarda as partículas consagradas, que é, ali, portanto, o corpo de Jesus e é levado para um lugar à parte. Neste lugar à parte, então, nós levamos as partículas e ali se faz o momento de adoração. Todas as paróquias, todas as comunidades se devem fazer o momento de oração de acordo com o costume do lugar. Tem paróquias que fazem o momento de adoração, tem paróquias que fazem até meia-noite, tem paróquias que fazem a adoração durante toda a noite. o importante é que na recomendação litúrgica se faça um momento de oração para recordar justamente esse mandato de Jesus. Vigiai e orai para que não caiás em tentação. E a partir dali, então, nós sabemos que Jesus está em agonia no outro dia de Sêmane e depois Judas chega ou identifica como aquele que deve ser preso e dali, então, começa o momento do sofrimento de Jesus. Dessa forma, então, nós iremos dar continuidade à explicação de todo o rito da Semana Santa compreendendo o Tríduo Pascal para que, dessa forma, meu irmão, minha irmã, nós vivamos profundamente aquilo que, de fato, é a celebração da paixão-morte para podermos chegar à ressurreição do Senhor. Voltaremos logo mais com o programa Questão de Fé. Começamos nosso programa Questão de Fé falando sobre a Semana Santa na celebração já do início com o Domingo de Ramos em que nós recordamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e depois nós recordamos aquilo que nós chamamos de Tríduo Pascal a Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo que precedem a grande festa da Páscoa da Ressurreição de Jesus. Nós estamos falando, então, falamos do sentido da Quinta-feira Santa e fizemos uma exposição sobre todo o sentido do que nós celebramos na liturgia, a particularidade na liturgia, lembrando aquela Quinta-feira Santa, o momento em que Jesus reúne com seus discípulos, ele institui a Eucaristia, institui o sacerdócio e, ao mesmo tempo, o Tríduo Pascal acompanha os passos históricos na cronologia desses últimos passos da vida de Jesus. Dali, então, nós dizíamos, no bloco passado, que na liturgia da missa, então, nós, na recomendação litúrgica, levamos a Eucaristia para um outro lugar, para que, dessa forma, então, se possa fazer um momento de adoração, acompanhando, também, aquele momento em que Jesus pede aos discípulos para que possam rezar e vigiar, orar e vigiar para que não caíssem em tentação. Até mesmo, provavelmente, já era bem tarde, como se faz também, por exemplo, depois da celebração da Eucaristia da Quinta-feira Santa, se faz à noite, provavelmente, pelo próprio fato de encontrar os discípulos dormindo, era já bastante tarde, então, provavelmente, ali, de madrugada, até mesmo, então, nós sabemos, portanto, por essa comprovação de que já era tarde. E daí, então, se celebra e se faz a adoração. Existia um costume antigo chamado da celebração das 40 horas, 40 horas de adoração. Você, quem sabe, em algum lugar ainda encontra esse costume. Essas 40 horas, de fato, ela existe e significa recordar as 40 horas, ou seja, em que acontece a passagem da ida de Jesus diante do Sinédrio do Sumo de Sacerdote do Caifás até a Ressurreição. Então, 40 horas, para vocês verem como o número 40 retorna novamente como um número significativo. E daí, então, segundo a cronologia, essas 40 horas seriam desde a prisão de Jesus até a sua ressurreição. A partir daí, então, nós vemos que nessas 40 horas se pode também fazer adoração e aí 40 horas em que se faz adoração. E daí nós chegamos, então, à Sexta-feira Santa. Como nós todos sabemos, à Sexta-feira Santa, então, nós recordamos todo o sofrimento e a morte de Jesus. É um dia em que se recorda especificamente a sofrimento, a paixão, a morte de Jesus. Alguns, às vezes, podem se perguntar Padre, paixão, sofrimento, o que é paixão? Paixão a gente sabe na linguagem romântica, paixão, quando você está apaixonado e assim por diante, e às vezes, quando a gente usa, às vezes, sem saber, a gente usa o termo quase que automaticamente, mas para muitas pessoas pode criar uma certa confusão que significa paixão. Paixão de Jesus, sofrimento de Jesus. Então, na linguagem antiga, paixão e sofrimento são sinônimos na linguagem teológica e cristológica e vêm de raízes, de palavras que remetem sempre ao sofrimento. Então, daí, nós vemos o quê? Que, quando falamos de paixão de Jesus, sofrimento de Jesus, paixão e sofrimento são sinônimos na linguagem teológica cristã. Então, quando se fala de paixão de Jesus, se fala do seu sofrimento. E, dessa forma, na Sexta-feira Santa se recorda, então, esse sofrimento e essa morte. no que diz respeito, então, a Sexta-feira Santa é o dia em que se prescreve liturgicamente o jejum. Por que o jejum? O jejum, ele tem um significado teológico e religioso muito antigo. Já dentro do Antigo Testamento nós encontramos a prática do jejum. Quando se faz jejum na Quarta-feira de Cinzas e se faz jejum na Sexta-feira Santa, se vocês perceberem, nós, no nosso corpo, nós lembramos uma espécie de privação. Vocês sabem que toda a nossa liturgia, toda a nossa fé e a nossa própria religião, ela precisa de mediações e usa mediações. Na Eucaristia, por exemplo, para termos o corpo e o sangue de Jesus é necessário a matéria do pão e do vinho. Para que se possa batizar é necessário que se tenha água. Para se crisma é necessário que se tenha o óleo do crisma. para se confessar e receber o perdão dos pecados é necessário a absolvição do sacerdote. Não podemos diretamente pedir perdão a Deus. Ele mesmo quis que fosse assim. Então, se nós percebermos que toda a nossa religião precisa de mediações. Nesse caso, quando nós, então, vemos o jejum, é uma das possibilidades de mediação que nos fazem recordar no nosso corpo alguma coisa. O que é o jejum? jejum, privação de alguma coisa. Nos privamos de alguma coisa. A igreja dava algumas recomendações e dá recomendações sobre como fazer o jejum. O jejum pode ser adaptado de acordo com as suas condições. O importante é que se faça o jejum, ou seja, se faça uma espécie de privação de alguma coisa. Por que privar-se de alguma coisa? Geralmente, nós sabemos que a privação de alguma coisa, tanto do ponto de vista orgânico como do ponto de vista moral, provoca em nós uma consequência, provoca em nós alguma coisa. Se nós nos privamos, por exemplo, no jejum do alimento, é claro que o organismo vai sofrer e ter uma reação no que diz respeito a essa privação do alimento. O corpo necessita do alimento. Do ponto de vista religioso, então, quando se faz o jejum, nós vivemos no corpo as consequências de uma privação. Daí, vamos trazer agora para o sentido religioso, o sentido do culto na nossa vida. Quando nós fazemos o jejum na quarta-feira santa, desculpe, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, nós recordamos uma privação. Nós somos privados de alguma coisa. O jejum da quarta-feira de cinzas significa o quê? Que nós iremos entrar no tempo de penitência. Penitência significa nós reconhecermos os nossos pecados, pedir perdão deles, para que nós possamos purificar o coração. Se o jejum da quarta-feira de cinzas é recomendado e é uma espécie de privação, qual é o sentido do jejum da quarta-feira de cinzas? O sentido do jejum da quarta-feira de cinzas significa recordar no nosso corpo, privando-nos de alguma coisa, de que espiritualmente ao pecarmos, ao termos uma vida de pecado, nós nos privamos da graça de Deus e nos privar da graça de Deus nos oferece, nos dá uma consequência, gera uma consequência. Qual é a consequência? Muitas vezes, de estarmos afastados da presença de Deus, afastados da graça de Deus. então, ao fazermos o jejum de uma forma cultual na quarta-feira de cinzas, significa que o pecado nos tira da graça de Deus, o pecado nos tira da graça de Deus e por isso nós fazemos então o jejum para recordar que o pecado nos priva de alguma coisa, que no caso é a graça de Deus, assim como o alimento faz falta para o nosso organismo. o jejum da sexta-feira santa tem um outro sentido, sempre de privação, mas com outro significado. A morte na sexta-feira santa nos tira Jesus. Jesus verdadeiramente morre e portanto o jejum que nós fazemos na sexta-feira santa significa recordar no nosso corpo que alguém nos foi tirado e nesse caso este alguém é Jesus Cristo que nos foi tirado pela morte. Por isso nós fazemos o jejum recomendável pela igreja na sexta-feira santa. E daí então nós podemos fazer diversas formas de jejum adaptadas, nós somos dispensados do jejum do ponto de vista religioso a partir dos 60 anos quando você completa você tem mais de 60 anos você então dispensado do jejum antes disso nós todos nós cristãos de uma forma ou de outra devemos fazer uma espécie de jejum devemos fazer uma espécie de privação de alguma coisa no nosso corpo da nossa vida para nos fazer lembrar de que algo nos foi privado no caso na quarta-feira de cinzas o pecado nos tira da graça de Deus na sexta-feira santa a morte nos tira Jesus Cristo na sexta-feira santa liturgicamente a causa da recordação do sofrimento e da morte de Jesus nós então vivemos dois momentos litúrgicos muito importantes e até mesmo interessantes da nossa liturgia na sexta-feira santa nós então fazemos a via sacra o que é a via sacra? a via sacra é a recordação dos últimos passos de Jesus desde a condenação diante de Pilatos até a sua crucificação geralmente depende de cada paróquia de cada diocese fazer esta via sacra existem muitos lugares em que se faz na sexta-feira santa também aquilo que nós chamamos de uma procissão de encontro aqui por exemplo na arquidiocese de Belém nós temos a procissão do encontro do encontro de Nossa Senhora com o seu filho Jesus Cristo os homens de uma parte levam a imagem de Jesus do espaço assim chamado as mulheres levam a imagem de Maria ou então em alguns outros lugares também se fazem duas procissões distintas independentes homens e mulheres seja mas de qualquer forma nós temos então a recordação do sofrimento de Jesus na via sacra toda e qualquer comunidade paróquia deve fazer então a via sacra que é justamente a recordação do sofrimento dos passos de Jesus na cruz depois nós temos o que nós chamamos da celebração da paixão e morte do Senhor é o único dia em que nós não celebramos a Eucaristia em nenhuma parte do mundo se celebra a Eucaristia por que não se celebra a Eucaristia justamente porque liturgicamente além do jejum que pessoalmente nos ajuda a entender que algo nos foi privado do ponto de vista litúrgico não celebrar a Eucaristia significa que então a morte nos tirou Jesus e somos privados então da sua presença é claro do ponto de vista lógico Jesus está ali por exemplo está na Eucaristia está vivo no meio de nós mas lembre toda liturgia é a recordação de coisas neste caso de fados que lembram os últimos passos de Jesus e o modo então pelo qual se celebra esta liturgia na forma como se celebra e se recorda esse momento de Jesus essa morte de Jesus é justamente na celebração da paixão e morte do Senhor então nesse caso na celebração não se tem a missa mas se tem uma celebração que é composta então de quatro momentos no primeiro momento é a prostração do sacerdote o sacerdote entra em silêncio na igreja não se canta não se fala nada se entra em silêncio para recordar justamente o silêncio da morte e se entra em silêncio o sacerdote se prostra na igreja ele deita no chão para recordar justamente toda essa atmosfera esse clima de sofrimento de morte de Jesus que é entregue à terra depois ele levanta e já começa com a oração e o segundo momento que é então a liturgia da palavra na liturgia da palavra se tem as leituras e a narração da paixão e morte do Senhor no terceiro momento nós temos a oração universal onde se reza por todo por todo o mundo se reza por diversas situações muito bonita por sinal a cada intenção o padre o presidente da celebração faz uma oração específica no terceiro momento nós temos a adoração da Santa Cruz onde todos nós iremos ser convidados a poder adorar a Cruz do Senhor a Cruz ela entra e aí está a particularidade litúrgica ela entra coberta e ela é descoberta em três momentos no meio na igreja da nossa comunidade ou da nossa capela ela entra coberta e o diácono ou sacerdote então canta ex o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo e descobre uma parte pela segunda vez então ele fala sobre ex o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo e então ele descobre quando chega lá já perto do altar na igreja ele descobre toda a cruz e a partir daí então ele pela terceira vez fala ex o lenho da cruz do qual do qual pendeu a salvação do mundo daí então nós temos essa celebração depois o quarto momento é a distribuição da eucaristia a eucaristia que foi consagrada justamente na quinta-feira santa não se celebrando a missa então se deve deixar realmente uma reserva para esse momento em que se faz nesse último momento a distribuição da sagrada comunhão depois algumas paróquias ou diversas realidades fazem então o costume da procissão do senhor morto e assim por diante já depende muito de cada realidade mas o que diz respeito a sexta-feira santa há esses dois momentos que são que devem ser vividos na igreja a via sacra deve ser feita a via sacra deve ser feita alguma forma algum momento onde se recorda o sofrimento de Jesus e depois a paixão de Jesus que é celebrada não tendo a missa então nós recordamos na celebração da paixão e morte do senhor a narração da sua paixão do seu sofrimento e da sua morte e daí então meus irmãos e irmãs nós então chegamos ao sábado santo sábado santo vigília que requer de nós realmente uma explicação bem precisa há vários detalhes sobre este sábado santo para vocês terem uma ideia uma única precisa ou seja algo que é importante nós sabermos seria impreciso dizer sábado de aleluia sábado de aleluia eu vejo que tem muita gente até escuto muitas sobretudo os nossos antigos nossos avós bisavós que ainda falam sábado de aleluia porém do ponto de vista litúrgico seria impreciso dizer sábado de aleluia por quê? porque na verdade se nós percebermos cronologicamente Jesus ressuscita na madrugada do domingo não ressuscita no sábado e nós sabemos que o aleluia ele só é cantado já na vigília pascal que já se celebra a ressurreição de Jesus que por questões pastorais ela é celebrada justamente no sábado no caso no sábado no sábado à noite mas antigamente era celebrada quando? era celebrada na madrugada do domingo para recordar esta ressurreição de Jesus e assim então meus irmãos e irmãs nós atravessamos toda essa espiritualidade do trídeo pascal da quinta-feira santa da sexta-feira santa o sábado santo que é essa celebração da vigília da vigília pascal onde recordamos a nossa vigília e espera pela ressurreição do Senhor até chegar o domingo onde nós iremos com certeza falar de uma forma mais específica o que significa liturgicamente esta festa do domingo já começando a explicação com a vigília pascal porque justamente requer uma explicação bem mais precisa devido a tantas curiosidades e particularidades litúrgicas que nós vivemos no sábado na vigília pascal muito obrigado pela sua audiência pela sua participação conosco que o Senhor abençoe a cada um de vocês abençoe as vossas intenções em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém